Eu quero ver que eu não acerto nem as skill check do Jynor Ah não, não é possível que apareceu um glifo bem disto nele Não tá atrás de mim, Stealth Eu tô 99 Help me Help me Eu não vi, não vi, galera, socorra de terra Tá, eu confio nas minhas skills Ah, inacreditável, mano Ah, inacreditável Ah, inacreditável, amor 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 Irmão, meu Deus, vem pra mim, pelo amor de Deus Come, come to me, come to me Não desce, por favor, não desce Nossa, mas o Gusto jogou muito, hein, mano Saiu vindo daquilo Nossa, mas o Gusto jogou muito, não desce Ah, inacreditável, amor Big place Dessa vez, a história foi outra É o mesmo Nemesis, parece Inacreditável, Adriana Adrien Ih, o Bill vai, não Como, como Meu, que é isso? 10 segundos, não dá pra se considerar um card Uh Que é, não acho que eu tomei isso, mano Nossa, que timing Check spots do X-Eyes Portão, Gusto, abrindo 8 Nossa, fodeu Vou tomar no Ed Meu Deus, Andres Inacreditável Ah, essa Huntress Ela não quer saber se tem alguma coisa na frente, tá ligado Ela vai tacar onde você tá Nossa, fodeu Chega alguma coisa aqui É, resposta, não Eu tenho que usar o corner competitivo Pedra É, isso aqui foi inacreditável Eu saí vivo da pedra do canto do mapa Meu Deus, Defislinger Só tá achando que é uma Hunt Só preciso fazer ela errar um machado em mim Eu tô bem safe Pode fazer isso em Padishma Ah, ela trolou forte, mano Ela não vai arriscar a machada de longe Deixa eu ver Tem que usar essa pedra Será que ela tem no edge? Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tem head check? Não Puta merda, velho Será que ela erra o machado? Não, Suco Ela errou Ela errou Ela errou Os três Para de piscar, por favor Nossa, me deu um beijo Meu Deus Vou esperar o face voltar Ferrou, mano Oh, thank you for the vouch Appreciate it Eita nervoso Que medo de ter bugado um Gen 99 A gente tem que fazer mais dois Gen, mano Nossa, dá bem que ele tomou isso, mano Se ele não tomar isso, eu tava na encrencado Olá, amiguinho Oi, amiguinho E virou em mim Puta merda, eu não lembro de ter em Padish Não Tem palhas nessa jungler? Caramba, esse fake aí eu quase tomei Por que ele dá a volta por... Se vocês quiserem ligar meu Adrena, mano Agradeceria de coração Liga, liga Obrigado por esperar meu Adrena, mano Tamo juntão Cara Obrigado ali Tem no Adge? Não tem, né? Eu quase fui três, hein, mano Eu quase fui três, hein, mano